Em São Carlos, uma mulher furtou uma bolsa que estava dentro de um carro na Vila Prado. A vítima estacionou o veículo na frente da casa, na rua José Pereira Lopes. Acionou o alarme, mas não percebeu que os vidros não subiram. Nesse momento, a criminosa vai até o automóvel e pega a bolsa. A ação foi registrada pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Diante das imagens, a polícia encontrou a autora. Um segundo suspeito também foi preso por envolvimento no crime. Obrigado.